Agradeço ao primeiro-ministro da República Popular da China, Wenjabau. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Muay Kibaki, presidente da República do Quênia. Agradeço ao primeiro-ministro da República do Quênia. Ele vai falar que eu tomo aposta. Agradeço ao primeiro-ministro da República do Quênia. Agradeço ao primeiro-ministro da República do Quênia. Presidenta da República Federativa do Brasil, sua excelência Wang Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, sua excelência Asir Abderziz Anassar. Agradeço ao primeiro-ministro da República do Quênia. Presidenta da República do Quênia. Eu gostaria de agradecer à Presidenta Rousseff e ao povo do Brasil por sua hospitalidade calorosa à minha delegação. desde a nossa chegada. Eu também gostaria de congratulá-los por uma conferência de tanto sucesso. Há 20 anos, Agenda 21, a Planta para o Desenvolvimento Sustentável foi adotada durante a Cúpula da Terra. A Comunidade Internacional de Nações, mais uma vez, se reúne no Brasil para garantir um compromisso político para o avanço do desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza. Eu gostaria de reafirmar o compromisso do Quênia na busca de um mapa que nos ajude a chegar a um futuro mais próspero para todos. Suas Excelências, desde a adoção da Agenda 21, um progresso social e econômico significativo tem sido visto globalmente. Contudo, esse progresso tem sido, em grande medida, heterogêneo, desnivelado e não tem conseguido atingir os objetivos propostos. É contra esse pano de fundo que esta conferência irá focar suas atenções no tema de uma economia verde, no contexto de desenvolvimento sustentável e erradicação de pobreza. E, efetivamente, a política verde, as opções nesse sentido, nos dão oportunidades para uma produtividade aumentada e sustentável, para a erradicação da pobreza, para a proteção ambiental e para o desenvolvimento econômico, para o benefício de toda a humanidade. A transição para uma economia verde deve ser inclusiva e deve levar em consideração a agenda social, respeitando os princípios de propriedade e dos vários níveis de desenvolvimento. É, portanto, muito importante que as políticas subjacentes à economia verde não tenham barreiras tarifárias, barreiras contra o comércio, para que essas políticas realmente aconteçam. A enradicação da pobreza também deve servir como indicador importante na formulação e na aplicação de políticas verdes. Adicionalmente, eu espero que, durante esta conferência, um processo formal seja estabelecido para que se possa explorar as opções para o estabelecimento de uma estratégia de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Isso facilitará a mobilização de recursos financeiros e de outra ordem para auxiliar os países em desenvolvimento a fazerem a transição para a economia verde de forma mais efetiva. A medida que nós nos aproximamos da data de 2015, estabelecida como prazo para atingimento dos objetivos do milênio, eu vejo que há um consenso para que se estabeleça um processo formal para a obtenção dos objetivos de sustentabilidade. Isso será a base do nosso compromisso, compromisso para o crescimento social e proteção ambiental. Não obstante, a aplicação desses novos objetivos deve levar em consideração as várias diferentes circunstâncias e prioridades nacionais para o atingimento do crescimento sustentável. Da mesma forma, a Rio mais 20 deve dar o direcionamento para o reforço do marco institucional para o desenvolvimento sustentável. Isso irá garantir a implementação efetiva de iniciativas verdes nos níveis nacional, regional e internacional. Com este objetivo, Quênia tem o Conselho Econômico e Social como principal agência de coordenação política e integração dos três pilares do desenvolvimento sustentável. Suas Excelências, o meu governo está satisfeito com o progresso feito aqui no Rio de Janeiro, principalmente com relação ao acordo chegado a respeito de se reforçar e aumentar a área de atuação da Unep, incluindo um membro de governança para reforçar essa agência da ONU, com mais recursos financeiros, vindos do orçamento normal da ONU e de outras contribuições voluntárias. e a consolidação das funções das funções da sede em Nairobi, entre outras. Todas essas funções devem ser implementadas assim que possível para que essa conferência realmente faça ver as suas decisões, faça com que as suas decisões se concretizem. A transformação da Unep, que é a PNUMA, em uma organização ambiental da ONU, em status igual a de outras agências da ONU, para equilibrar as três dimensões de desenvolvimento sustentável e permitir a elevação de tal programa a um nível mais alto, como uma agência que teria uma voz de mais autoridade dentro das Nações Unidas. de sua parte, a Kênia, como país que recebe a UPNUMA, país sede que fornece as instalações, irá criar e fornecer tais instalações em Nairobi como forma de facilitar e permitir a participação de todos os Estados-membros da ONU no Conselho Diretivo. Como conclusão, eu gostaria de enfatizar o fato de que as decisões que nós tomarmos durante esta conferência terão um impacto profundo sobre o futuro do desenvolvimento sustentável. Juntemo-nos, vamos concordar em trabalhar para um futuro mais próspero e mais justo para as gerações atual e futuras. Muito obrigado, senhoras e senhores. Cadê o relé do inglês, se eu precisar? É aqui. Agradeço ao senhor presidente da República do Quênia, senhor Muay Kibaki, e tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor Mahamadou Nizofu, presidente da República do Níja, a dirigir-se a esta conferência. Obrigado. Obrigado. Sra. Presidenta da República Federal Ativa do Brasil, Sra. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Excelências, Sras. e Srs. Chefes de Estado de Governo, Sr. Presidente da Conferência, Sras. e Srs. No âmago da minha proposta aqui, permitam-me, inicialmente, agradecer-lhe sinceramente, particularmente o governo e o povo do Brasil, pela hospitalidade generosa que foi otorgada, que foi estendida à minha delegação e a mim mesmo. Nós realmente desfrutamos de muita generosidade nas terras brasileiras desde a nossa chegada. Senhoras e senhores, a humanidade tem pouca oportunidade de ter sucesso na gestão de sua relação com a natureza, a menos que nós possamos aprender a gerir melhor as relações entre os seres humanos. Essa foi a declaração do canadense Maurice Strong na Conferência das Nações Unidas, organizada em 1972, ou seja, há 40 anos, em Stockholm, capital da Suécia. Esta foi a primeira conferência que fez referência explícita ao meio ambiente. Desde então, várias conferências foram realizadas, como a de Nairobi, em 1982, a do Rio de Janeiro, em 1992, e o Johannesburgo, em 2002. Apesar disso, e em que pesem as declarações feitas em todas elas, algumas delas mais estimulantes do que outras, a humanidade ainda não conseguiu atingir uma gestão melhor das relações entre os seres humanos. Muito mais do que a gestão que tem sido feita da sua relação com a natureza, a persistência de níveis altos de pobreza em todo o mundo, particularmente na África subsaariana, são um testemunho eloquente dessa desigualdade. Senhoras e senhores, hoje, ainda hoje, cerca de um quarto da população mundial vivem com menos de dois dólares por dia e sofrem de fome. Entretanto, o PIB mundial foi multiplicado três vezes e a produção alimentar do mundo é muito superior às necessidades dos sete bilhões de seres humanos que habitam o nosso planeta. A pobreza e a fome no mundo não têm nenhuma outra causa a não ser a desigualdade que existe ainda entre os países e no interior de cada um desses países. Essas desigualdades constituem o principal obstáculo à realização dos objetivos do desenvolvimento do milênio de hoje até 2015, lutar contra as desigualdades no mundo. Portanto, é a primeira decisão que a nossa cúpula deve adotar se nós quisermos realmente realizar esses objetivos e fincar as raízes verdadeiras de um desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, um modelo de desenvolvimento que não permite a erradicação da pobreza e da fome não conseguirá jamais preservar a natureza. As mudanças climáticas caracterizadas pela recorrência de fenômenos extremos, como, por exemplo, as inundações e as secas, a redução da diversidade biológica, a degradação dos ecossistemas. São testemunhos da urgência dos desafios que devem ser enfrentados, o engajamento da redução de hoje até 2017, das emissões dos gases do efeito estufa a 40% a partir do nível desses gases de 1990, não será provavelmente realizado. Ao contrário, nós assistimos a um crescimento contínuo da concentração de gás carbônico na atmosfera. Da mesma maneira, a comunidade internacional não contribuiu suficientemente à implementação das convenções das Nações Unidas acerca do clima, da biodiversidade e da desertificação. Além disso, o engajamento desde os anos 1970, da década de 70, o engajamento adotado pelos países desenvolvidos no sentido de contribuir a aumentar a ajuda dos governos ao desenvolvimento a 0,7% do seu PIB, ainda não foi honrado, esse compromisso não foi honrado. Eles apenas dedicaram 0,15%, a 0,20% do seu PIB, aos países menos desenvolvidos. Enfim, a governança política, econômica, social e ambiental a nível global que é praticada atualmente não permite assegurar ao mundo a estabilidade política e o progresso econômico e social que é tão necessário à proteção da natureza e à uma igualdade social e à justiça social que nós esperamos ter no mundo. Senhoras e senhores, nós temos o dever de reiniciar um plano nacional tanto no plano nacional como no plano internacional esse grande objetivo de um desenvolvimento durável, sustentável. Senhoras e senhores, nós temos o dever de abraçar esse projeto com afinco e um sentimento de cooperação nesse sentido. dos temas da atual cúpula no que se refere à economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da eliminação da pobreza dentro do quadro institucional do desenvolvimento sustentável dão a todos nós a oportunidade de reafirmar e de reforçar o engajamento já adotado no passado, mas que deve ser reforçado cada vez mais. No plano nacional do Níger, nós estamos engajados na implementação já há mais de um ano de um programa ambicioso de renascimento. Esse programa, concebido de uma perspectiva do desenvolvimento sustentável, enfatiza a boa governança política e econômica, a exploração racional dos recursos naturais, das infraestruturas energéticas e de comunicação e da luta contra a pobreza através do desenvolvimento dos setores de educação, saúde, acesso à água potável e o saneamento, tanto quanto a segurança alimentar da qual tanto necessitamos. Estamos falando especificamente da segurança alimentar e o meu país está engajado através da Iniciativa 3N. O povo do Níger tem que ter acesso à alimentação adequada. É uma revolução verde que estamos implementando no nosso país, muito semelhante ao programa Fome Zero do presidente Lula da Silva. Nós estamos protegendo o primeiro capital de produção que constitui a terra, restaurando os solos, especialmente através da agro-reflorestação, aumentando a produção agrícola no nosso país, valorizando os agricultores. Essa revolução ecológica nos parece ser a via melhor para que nós possamos realmente combater a pobreza e ela vai permitir que nós consigamos realizar realmente a aliança entre liberdade e alimentação. No plano internacional, a promoção das políticas verdes, das políticas que têm por objetivo garantir uma economia verde, melhor dizendo, no contexto do desenvolvimento sustentável, da eliminação da pobreza, devem ter por objetivo a redução das desigualdades, o crescimento da ajuda dos governos ao desenvolvimento e também a taxação das transações financeiras internacionais como meio realmente de aumentar essa ajuda, o crescimento dos investimentos estrangeiros diretos em favor dos países em desenvolvimento. Essas questões são fundamentais. A transferência de tecnologia também para reduzir a brecha de competitividade entre o Norte e o Sul. Essas iniciativas foram abordadas na Conferência Tripartite entre França, Brasil e África sobre a cooperação científica e técnica no sentido de lutar contra a desertificação e ela teve lugar em Niamey, capital do Níger, em outubro de 2011. Na minha capacidade de presidente em exercício da Comissão da Bacia do Lago Chade, eu gostaria de lançar um apelo à comunidade internacional no sentido de que nós todos nos mobilizemos para salvar esse lago que perdeu em um século mais de 90% da sua superfície aquática. Senhoras e senhores, a implementação da promoção da economia verde deveria permitir a criação de mais empregos, especialmente em favor dos jovens. Esta é a mensagem que os jovens francófonos reunidos em Niamey, capital do Níger, em janeiro de 2012, no quadro do Fórum Internacional Francófono, a Juventude e Empregos Verdes, pediram que eu transmitisse a atual cúpula. Apesar disso, é óbvio que a transição em direção a uma economia verde deverá respeitar a agilidade socioeconômica e o espaço político de cada um dos países do mundo. E nós devemos realmente adotar princípios importantes da Declaração do Rio, especialmente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Senhoras e senhores, a governança do desenvolvimento sustentável exige a promoção de um certo número de valores, dentre os quais eu gostaria de destacar a democracia, a boa governança e a justiça social. A boa governança deve, entre nós, estar apoiada em iniciativas nacionais, regionais, mas também locais ou até mesmo setoriais, para fazer com que haja progresso em ações que levem à proteção do meio ambiente. Efetivamente, a implementação eficiente das políticas de desenvolvimento sustentável em seu nível pertinente, seja ele nacional ou local, irá permitir que nós testemos a viabilidade dos objetivos de desenvolvimento que foram adotados no plano internacional, criando assim as ferramentas melhores possíveis, adaptadas ao contexto, para sua realização. Justamente no quadro institucional global do desenvolvimento sustentável, eu gostaria de reafirmar o apoio do Níger à declaração consensual africana para o Rio+, especialmente a necessidade de reforçar, consolidar e transformar o programa das Nações Unidas para o meio ambiente, transformando-o numa instituição internacional especializada no meio ambiente, baseado em Nairobi, no Quênia. Essa reforma deverá, igualmente, estar vinculada a outras instituições internacionais de desenvolvimento, particularmente aquelas de Bretton Woods, para fazer com que elas se adaptem cada vez mais às emergências de um mundo cada vez mais justo, que é o que nós queremos atingir. Como objetivo final, senhoras e senhores, reiterando as minhas felicitações ao governo do Brasil e à Organização das Nações Unidas pela organização desse evento tão importante, evento histórico, eu gostaria realmente de enfatizar a solidariedade que nós temos que reforçar na nossa geração para garantir o futuro das gerações vindouras. Nós devemos realmente deixar um legado mais justo, mais humano e um mundo onde a humanidade esteja reconciliada consigo mesma e com a natureza. e eu gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras pela sua atenção. As minhas palavras, muito obrigado a todos. Agradeço ao senhor presidente do Níger, Mahamadou Isofou. Comunico que o senhor secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deverá deixar o recinto e convido para usar a palavra o excelentíssimo senhor Olhanta Omala Tasso, presidente da República do Peru. O senhor secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Sra. Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. necessários para atingir esses objetivos ambiciosos. O esforço já foi iniciado, integrando o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Durante os primeiros meses do meu governo, conseguimos que o Peru fosse o primeiro país a regulamentar e implementar a consulta prévia prevista no convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho. Temos certeza que os mecanismos de consulta institucionalizados por nós se convertirão em ferramenta fundamental para o desenvolvimento do nosso país com relação à biodiversidade e garantindo a igualdade. Desde a cúpula do desenvolvimento sustentável, em 1992, no Peru nós avançamos conseguindo estabelecer as bases de uma institucionalidade ambiental, consolidamos um sistema de áreas protegidas que atualmente cobre cerca de 17% do território nacional. Acredito que este é um caminho sobre o qual cada país deve refletir para considerar áreas que devem ser respeitadas em parques e reservas naturais. Além disso, iniciamos ações orientadas para a prevenção e redução de possíveis impactos do câmbio climático no futuro desenvolvimento do país. Hoje, 20 anos depois, quando o Peru se converteu no modelo de crescimento, renovamos o nosso compromisso para conseguir que o Peru seja também um modelo de desenvolvimento sustentável, de crescimento inclusivo e de bem-estar coletivo. Muito obrigada. Agradeço ao senhor presidente Olhando ao Mala, da República do Peru, por suas palavras. Gostaria de convidar o excelentíssimo senhor François Hollande, presidente da República da França, a dirigir-se a esta conferência. Gostaria de convidar-se a esta conferência. Senhor presidente, senhora presidenta, senhor secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, distintos delegados e delegadas, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, pela acolhida que ela nos estendeu nesta conferência. Eu gostaria de saudar e de congratular-me com as ações do Brasil, que é uma referência hoje em dia, tanto no Norte quanto no Sul, em questões de desenvolvimento. mas eu estou pessoalmente, eu estive realmente interessado em vir aqui a esta conferência em nome da França, porque trata-se de uma questão fundamental para todo o mundo. A França deve também mostrar um exemplo. Eu gostaria também de adotar compromissos aqui, em nome do meu país, da França, favorecendo, na medida do possível, os debates da declaração final que será adotada por esta conferência. Eu gostaria também de contar com a verdade e com a boa vontade de todos os países acerca dos resultados a serem atingidos aqui, os resultados que nós realmente almejamos obter nesta conferência. Houve avanços, eu vejo cinco avanços. Houve uma folha de rota para os objetivos do desenvolvimento sustentável, além disso, um reforço desse programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, para o meio ambiente. Houve um acordo acerca da preservação dos oceanos, um debate sobre a economia verde, e também houve uma ênfase sobre as questões sociais e a luta contra a pobreza. Esses são resultados realmente muito significativos e têm realmente muito a ver com o compromisso que foi adotado aqui, mas também com a mobilização da sociedade civil, que eu gostaria realmente de dar os parabéns a todos os envolvidos, porque nós não teríamos a tomada de consciência tão fundamental que nós temos hoje e o estímulo para que nós realmente continuemos a trabalhar na realização dos nossos objetivos. Eu gostaria de dizer-lhes, senhoras e senhores, que esses resultados significativos ainda estão aquém das nossas responsabilidades e das nossas expectativas. É preciso que isso seja dito. com relação à criação de uma agência especial das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é um objetivo que a França defende, porque é a condição do multilateralismo, porque é a melhor maneira de realmente colocar todos os agentes envolvidos em uma organização e tratar todas essas questões em conjunto e no mesmo local. Essa organização seria importantíssima. Essa agência poderia estar situada em Nairobi, na África, e a África deve ter a confirmação do seu papel no mundo, na minha opinião. Eu lamento que a proposição de financiamentos inovadores, mesmo se o comunicador final faz menção desses investimentos, esses financiamentos realmente não estão... Apesar da menção, eles não foram concretizados de fato. Evidente, existe a crise na Europa atualmente, em tantos países desenvolvidos. Ou seja, se nós não acrescentarmos novos financiamentos às ajudas previstas hoje, nós não conseguiremos atingir os objetivos que nós almejamos. A França está determinada, portanto, em instituir com os Estados que assim o quiserem, que assim o desejarem, com europeus e com outros povos, um imposto sobre transações financeiras. E eu estarei engajado no sentido de que, se esse imposto for criado, uma parte dessas receitas serão dedicadas ao desenvolvimento. Nós precisamos de uma linguagem, melhor dizendo, verídica. As emissões de gases do efeito estufa estão em um nível já bem melhor do que no passado, mas os oceanos devem ser protegidos. A biodiversidade deve ser garantida. A urbanização está em índices acelerados em todo o mundo. Nós temos que continuar reduzindo a miséria de homens e mulheres em todo o mundo. As desigualdades continuam a aumentar nos países ricos, mas também entre os países desenvolvidos e os outros países. Portanto, nós temos a necessidade de um programa sério. No Rio de Janeiro, estamos conscientes dessa necessidade, mas temos novas fronteiras a serem desbravadas. Existem mudanças a serem abordadas. Precisamos lutar pelo acesso universal à água, potável, à energia. Existe um programa no sentido de atingir esses objetivos, mas nós temos que continuar lutando pela segurança alimentar. Nós temos que evitar que as terras aráveis, as terras cultiváveis, desapareçam progressivamente ou sejam compradas no detrimento da independência alimentar dos povos. Nós temos que lutar pela transição energética. Essa é a agenda que nós devemos perseguir e lutar para realizar com relação a essa grande causa. Tomemos, por exemplo, vários exemplos de engajamento. Inicialmente, ninguém vai ganhar as expensas dos outros. A batalha pelo meio ambiente é algo que devemos realizar conjuntamente. Do contrário, perderemos todos. O segundo compromisso que necessitamos ter não é fomentar a oposição entre norte e sul. Existem questões a serem resolvidas, existem posições divergentes, mas o desenvolvimento sustentável é uma causa planetária. É uma questão vital para todo o mundo. Não é uma questão de norte contra o sul, ocidente contra o oriente. O último compromisso será a consideração de que, dentro da crise que nós atravessamos atualmente, não existe apenas a crise financeira, não existe apenas a crise econômica, existe a crise ecológica. E para sair da crise, necessitamos de um número maior de prioridades à causa ambiental. Nós vamos lutar contra a crise com todos os meios e com todas as ferramentas. Enfim, o desenvolvimento sustentável não é um entrave, é, na verdade, uma oportunidade. Não é uma ferramenta de protecionismo para favorecer alguns países contra outros, mas é algo que nós devemos abordar em forma conjunta. Todos os países do mundo, eu gostaria aqui no Rio de dar a todos os senhores e senhoras a posição da França, os compromissos que a França quer assumir, os conceitos que estão sendo defendidos pela França. Eu gostaria de passar às senhoras e senhores a posição do meu país. Eu estou no início do meu governo, do meu mandato. Eu gostaria de dizer que a luta contra a pobreza e a defesa do meio ambiente são prioridades absolutas dos cinco anos que eu passarei à frente do governo da França. Como nós somos todos, em diferentes níveis, agentes públicos interessados em lutar pela qualidade de vida dos nossos países, dos nossos povos, temos que lutar pelos interesses dos nossos povos, dos nossos países, mas devemos, além disso, ter uma preocupação continental e global, que vá muito além das preocupações locais e nacionais. Nós temos que lutar por aquilo que é urgente, imediato. Nós precisamos ter uma visão pública global e planetária para prepararmos o futuro para as gerações vendoras. Temos todos a consciência aqui, e gostaria de enfatizar essa questão, nós somos mortais, mas a nossa dignidade, enquanto homens e mulheres, a nossa condição de seres humanos, devem fazer com que nós lutemos para garantir a presença eterna da humanidade nesse planeta. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao presidente da República da França e convido o excelentíssimo senhor Sebastián Pinheira Etchenique, presidente da República do Chile, a proferir seu discurso. Muito obrigado pela senhora da República do Chile. Boa tarde, eu gostaria de agradecer ao Brasil por ter nos acogido com carinho, mas também com esperança. Nos últimos anos, vimos muitas capas de revistas internacionais dizendo que vamos salvar o planeta. Eu acho que isso é algo pretencioso, porque o planeta Terra já resistiu a tudo, dilúvios, terremotos, épocas glaciares. O que realmente está em risco, mais do que o planeta Terra, é a sobrevivência da vida no planeta Terra. E, efetivamente, a natureza, há muito tempo, está dando sinais, às vezes angustiosos, de prevenção, para nos motivar à mudança de rumos. Não podemos continuar fazendo as coisas como as fizemos nos últimos tempos. Assim, temos de pegar o toro à unha e mudar os rumos do desenvolvimento do nosso continente. Ao contrário, se isso não acontecer, é muito provável que muitas espécies, 99 de cada 100 espécies, que jamais existiram, já deixaram de existir. E, além disso, temos de mudar o rumo, porque não podemos continuar perdendo biodiversidade, ecossistemas, ou contaminando água, ar, terra e espaço. da forma que fizemos nos últimos anos. E nem continuar a destruir as nossas florestas, a nossa flora, a nossa fauna. Daí a enorme importância desta cúpula Rio Mais 20, que chega num momento muito oportuno. A verdade é que a história da preocupação do ser humano pelo meio ambiente, pela natureza, é algo muito recente. Olhando para trás, nós temos alguns pontos importantes. A cúpula de Estocolmo, em 72, que teve dois resultados importantes. A Declaração de Estocolmo, que pela primeira vez estabeleceu 24 princípios e 106 recomendações para a proteção e conservação do meio ambiente. E, em segundo lugar, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Depois veio o Rio, em 92, a que foi conhecida como Cúpula da Terra. E nesta cúpula nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável. Criou-se um marco para enfrentar a mudança climática. Aprovou-se um acordo para a proteção da biodiversidade. Iniciou-se uma corrente para lutar contra a desertificação e aprovou-se uma declaração de princípios. 20 anos depois, aqui estamos novamente, nesta maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, com esta cúpula, a Rio Mais 20. Vivemos tempos difíceis em vários aspectos. Não me refiro apenas às dificuldades econômicas que são enfrentadas agora pela Europa, em recessão, Estados Unidos sem conseguir se recuperar, os gigantes asiáticos perdendo sua velocidade dia a dia. Há mais que isso, muito mais. E, por isso, apesar das dificuldades, hoje, mais do que nunca, devemos reafirmar, não só com palavras e com intenções, mas também com feitos e ações, o nosso comprometimento com a mudança do rumo do desenvolvimento e embarcar o caminho ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento futuro será sustentável ou simplesmente não será? E, para que seja verdadeiramente sustentável, temos de compatibilizar melhor, muito melhor, os seus três principais pilares. Crescimento econômico, oportunidades de emprego, crescimento ou desenvolvimento social, para eliminar a pobreza e reduzir as desigualdades imensas, e uma nova atitude, uma nova postura diante da natureza e do meio ambiente, que tem de ser não só mais respeitosa, mas também mais inteligente. Felizmente, esses três pilares não concorrem entre si. Ao contrário, se complementam, se reforçam, e se pensarmos bem profundamente, a inexistência de um deles compromete seriamente os outros dois. Não é possível proteger o meio ambiente sem realmente uma nova atitude. E a proteção do meio ambiente não concorre com o desenvolvimento econômico, porque todos sabemos que, a continuar a deterioração progressiva do nosso patrimônio ambiental, iremos comprometer seriamente a nossa capacidade de crescimento futuro. Ao mesmo tempo, sabemos que a pobreza e a falta de desenvolvimento constitui um impedimento ou uma ameaça para a eficaz proteção do meio ambiente. Como chega o mundo a esta cúpula do Rio Mais 20? Porque há momentos de fazer balanços e há momentos de planejar ações. Hoje, somos muitos mais. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 1,5 bilhão de quando celebramos a cúpula do Rio. Um de cada cinco desses 7 bilhões de pessoas vive em pobreza. Mais de 1 bilhão de pessoas dormem todas as noites com fome. E quase 500 milhões de crianças sofrem de desnutrição grave. Apesar deste diagnóstico, fizemos grandes progressos e avanços. Mas temos ainda um enorme e difícil caminho pela frente. O tempo não é nosso aliado. O tempo, na verdade, é o nosso juiz. E exige, e com urgência, que desta cúpula do Rio saiam frutos fecundos. Os problemas que temos de enfrentar. Muitos dos problemas que temos de enfrentar já não podem ser enfrentados por um país, em particular, por maior e poderoso que ele seja. Por exemplo, a contaminação do ar, a poluição do ar, da terra, do espaço, a pobreza, a desigualdade excessiva, as mudanças climáticas, o aquecimento global, o crime organizado, o narcotráfico. Sem dúvida, só poderemos enfrentar esses problemas com eficácia se fizermos isso com coordenação, unidos e com coordenação. E a isso somamos dois desafios adicionais. Dois recursos que achamos que eram muito abundantes, mas que hoje percebemos que são cada dia mais escassos. a água e a energia que se somam ao problema dos alimentos. E por este motivo, temos de ter total consciência que, para enfrentar esses desafios, temos de ter a unidade. Na nossa unidade está a nossa força, na divisão está a nossa fraqueza. Como chega o Chile a esta cúpula? Devemos reconhecer que, com muitos avanços, porém, também com muitas tarefas por fazer, o nosso país levou muito a sério o desafio do desenvolvimento sustentável, buscou harmonia e equilíbrio entre os três pilares, o pilar econômico, social e o ambiental. Em termos econômicos, é um país que cresce com muita força, mais de 6% ao ano, criando empregos com mais força do que nunca na sua história. Em termos sociais, nós nos propusemos derrotar a pobreza extrema antes do final do meu governo. governo, ou seja, em um prazo muito curto, e assentar as bases, para que, até o final da década, o Chile possa ser um país desenvolvido e sem pobreza. Em termos ambientais, criamos uma nova institucionalidade ambiental, moderna, obtendo as melhores experiências de todos os países que estão na frente dessa matéria. Nós temos agora uma superintendência no Ministério do Meio Ambiente, tribunais ambientais especializados, um novo serviço de parques e biodiversidades, novas normas muito exigentes em termos de qualidade do ar, em termos de emissões, e tudo isso num contexto para enfrentar também os desafios postos pela água e pela energia, com estratégias nacionais, para evitar que esses elementos fundamentais se transformem em barreiras ou freios para o desenvolvimento sustentável. Além disso, há poucos dias ratificamos a convenção que vai, pela primeira vez, estabelecer um governo dos recursos pesqueiros de alto mar no Pacífico Sul. E, naturalmente, esse desenvolvimento sustentável também tem de ser acompanhado por valores. Valor da liberdade, democracia, tolerância, respeito aos direitos humanos, o valor da vida. Tudo isso faz parte do nosso conceito de desenvolvimento sustentável. Por isso, em meu próprio nome, e também como presidente protêmpore da Comunidade de Nações da América Latina e do Caribe, gostaria de reafirmar o profundo compromisso do nosso continente com o desenvolvimento sustentável, enfatizando a vital importância que terá para o sucesso do desenvolvimento sustentável, uma melhor unidade, maior coordenação e maior colaboração internacional. E, para tanto, temos de fortalecer a institucionalidade internacional nesta matéria. ao mesmo tempo, fomentar e promover o desenvolvimento verde, que nunca poderá se transformar em protecionismo. E colocar em marcha o fundo verde, que permita financiar transferência de ciência, de tecnologia, de conhecimentos e de experiências de sucesso entre os países para tornar essa luta mais eficaz. Por tudo isso, eu gostaria de terminar essas palavras recordando as palavras de um grande poeta francês. E, por coincidência, eu fui antecedido pelo presidente da França. Fitturum disse que não há nada mais forte no mundo do que uma ideia a qual chegou o seu tempo. E todos sabemos que chegou o tempo de mudar o rumo do desenvolvimento e abraçar com eficácia e entusiasmo a causa do desenvolvimento sustentável. Algum dia, nossos filhos ou nossos netos irão perguntar-nos o que nós fizemos. Nós tínhamos responsabilidades especiais. E o que fizemos quando ainda tínhamos tempo para mudar o rumo da história e colocar o desenvolvimento nos trilhos do desenvolvimento sustentável. E a única resposta que eles aceitarão é que nós fizemos tudo o que estava a nosso alcance, que assumimos as nossas responsabilidades, que estivemos à altura dos desafios e que conseguimos harmonizar o crescimento econômico com justiça social e com um novo trato, mais de maior proteção, de mais amizade com o nosso meio ambiente e com a nossa natureza. Muito obrigada. Eu agradeço ao presidente da República do Chile. E agora eu tenho a honra de convidar a sua excelência Idris Debi Itna, presidente da República do Chá, para falar. E agora eu tenho a honra de convidar A sua natureza é a sua natureza. Tchau, tchau.